Bom dia, pessoal! Vamos falar do Bitcoin que pegou a casa dos 67 mil dólares ontem, uma zona importante de liquidez que eu mostrei na análise de ontem. Se você não assistiu a análise de ontem, eu vou deixar o link aqui em cima. Muito importante que você assista ali, porque ela é a base de tudo para a gente poder analisar o que está acontecendo no Bitcoin nesse rende aí, tá? Então, o rompimento da região ali do 68, eu diria que seria muito bullish do Bitcoin e perder a zona ali do 58 fica bem complicado, tá? Então, assiste a análise de ontem aqui para você ter uma noção do que está acontecendo do Bitcoin, para onde o Bitcoin pode ir e desse rende aqui a gente vai ficar operando nessa zona de preço por um tempinho, eu acredito ainda. Se o Bitcoin começar a romper o 68, que poderia fazer, eu vou mostrar para vocês aqui as possibilidades para o Bitcoin, daí a coisa fica realmente muito bullish, tá? Lembrando que a gente tem o Trump na próxima semana também falando e vai prometer horrores, como a gente sabe, como os bullies funcionam, né? Então, com certeza vai prometer mil coisas aí, né? Vamos lá! Então, Bitcoin, pessoal, o que aconteceu com o Bitcoin aqui? A gente pegou uma zona de demanda aqui no 4 horas, né? Como eu tenho para vocês, demanda não, uma zona de oferta, né? Desculpa que é de manhã aqui. Sábado, né? 20 de julho, vamos lá! Então, uma zona de demanda aqui, né? De oferta, porra! Oferta! Uma zona de oferta aqui do Smart Money, né, pessoal? Do 4 horas aqui, é um tempo gráfico mais eu acho que usar. Então, ele bateu exatamente nessa zona aqui de demanda, de oferta. Meu Deus, isso é difícil hoje. Então, é uma zona que, eu comentei pra vocês, seria uma resistência, né? E temos também uma liquidez, o Highblock, que a gente pegou aqui a liquidez de um mês, se eu não me engano. Então, por isso, eu falei pro pessoal ontem no grupo do Discord, comentei. Pessoal, eu estou fechando o meu long no Bitcoin, tá? Porque eu não gosto de devolver dinheiro pro mercado, tá? Eu já tinha 15% da posição aberta também. Então, o long que eu estou carregando desde lá dos 54 mil dólares, tá? Então, é uma região ali que eu estava de olho já pra fechar. E como assim, a gente não tem certeza de irmos no mercado, pode muita coisa acontecer no final de semana, eu vou realizar essa posição ali, como a gente pegou liquidez nessa região aqui, ó. Muita liquidez buscada. Temos liquidez mais acima aqui, ó, na região do 69, tá? Olhando o mês. Mas, quando a gente sobe muito assim, a gente subiu bastante no Bitcoin, pessoal. É bom botar lucro no bolso, tá bom? Daí eu vou esperar buscar uma nova operação, tá? Olhando aqui também o nosso, os tempos gráficos, a gente pode ver que formou liquidez abaixo também ali no 62. Então, eu acho que não seria de outro mundo. Apesar de que tu tá achando que tá difícil o Bitcoin dar uma corrigida ali, tá? Tem muito suporte abaixo. Já vou comentar pra vocês sobre isso. Olha aqui essa liquidez do 62 por aqui. Então, por aqui eu pretendo voltar, né, a comprar Bitcoin aqui, né? Fazer a operação de long no spot, né? Eu comentei pra vocês na última análise também que eu comprei naquela região lá dos 54, né? 55 mil dólares. Comprei, eles chegam a ser 30% da minha banca, tá? Bitcoin, porque a portagem tava clara. A portagem tava clara de compra ali. Comentei pra vocês o padrão de inversão. Pessoal, grande chance do Bitcoin fazer esse padrão de inversão. Então, assim, e fazia muito tempo que eu não comprava Bitcoin, né? Praticamente quase quatro meses sem comprar Bitcoin. Então, é o momento de se expor ali. Foi uma grande exposição. Mas eu ainda tenho muito caixa, né? Que, infelizmente, aí, tá? Tenho muito caixa do Bitcoin ainda. E tô realmente receoso, tá? Recioso, porque, dependendo do que o Trump falar na próxima semana, aí, pode catapultar o Bitcoin, aí. Talvez se romper a região dos 68, tá bom? Então, todos os olhos do Trump semana que vem, tá? Ver o que ele vai dizer. E, então, é isso. Então, essa região dos 62 aqui é importantíssima. Esse Bitcoin vem testar, mas não sei se vai lá, tá? Tô em minhas dúvidas aqui. Se o Bitcoin vai, de fato, buscar essa região aí, olha só. A gente tem aqui alguns... Os fair value gaps também, tá? Não mostro muito aqui no canal sobre isso, mas eu gosto de olhar isso aqui nessa região que é de 64, que é de 65. É uma zona que o Bitcoin poderia buscar. Também deixou um fair value gap aqui nessa região aqui dos 61,700. Eu acredito que até o mais provável aqui, que se for fazer essa correção, buscasse a região aqui dos 62, tá? Porque a região tem liquidez, tem esse fair value gap aqui, tá bom? Só que, olha só, a gente tem muito volume aqui em cima, pessoal. Temos volume em open interest nesses candles aqui, ó. Aqui já é um suporte excelente, 65 mil dólares já é um suporte excelente pro Bitcoin, tá? Então, tá difícil. Agora, pra recomprar essa posição aqui, vou ter que ver o que fazer. Vou ter que ter paciência e torcer um pouquinho, ter um pouquinho de sorte pro Bitcoin fazer uma correção aí, pra poder fazer essas compras, né? Voltar na operação aqui, que tu de olho pra comprar o Bitcoin nessa região, tá bom? E CPR mensal, né? Comentei pra vocês que o pivô, aqui os pivôs centrais, o CPR está acima dessa região aqui. Então, o Bitcoin acima dos pivôs centrais é muito, muito bom, tá? Então, seria bom o Bitcoin continuar acima realmente, mas, enfim, né? Seria também interessante dar essa portade mais abaixo pra gente comprar ali, né? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Acho que basicamente a gente tem o Bitcoin pra vocês. Olha só como o Pinterest subiu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui os indicadores. A gente teve aqui essa subida do Bitcoin, a última. A gente teve um... O Kendo aqui com volumes, dois volumes aqui, com um aumento de Open Intents aqui, tá? Então, o único motivo que me fez realizar essas compras ali foi realmente liquidez do Highblock. Também a gente tem ordens sendo colocadas nessa região também, ó. Tem ordens aqui por aqui, ó. Tá bom? É uma resistência aqui. Foi uma resistência por um bom tempo ali, essa região de 67, né? Eu comentei pra vocês que é a região que o pessoal tava preso antes. Então, geralmente, o resquício de pessoas ficarem presas ali vão tentar sair aí provavelmente no 0x0 nessa região, tá bom? Então, é uma zona que vale a pena, assim, realizar lucros. Não acho interessante, muito interessante aqui. Talvez você poderia buscar uma compra aqui nessa região de 64, 105, mas eu acho que tá muito chicado, né? Então, botando stop aqui em cima, acho que você acaba dando, né, liquidez aqui no mercado. Porque essa liquidez deve estar aqui embaixo e também temos aqui as zonas de imbalance aqui do Trade Light, né? Que tem muita imbalance aqui, até a região dos 59.700, tá bom? Fora o gap da CME também, que poderia fechar, tá bom? Então, assim, não acho que seria de outro mundo o Bitcoin fazer uma correção por aqui. Talvez correção Fibonacci nessas regiões aqui, tá bom? Então, assim, eu vou esperar aqui. Não vou shortar o Bitcoin devido aos suportes que estão colocados ali, tá? Então, pessoal, tá complicada pra quem quiser shortar o mercado, tá? Até as altcoins tá difícil. Ontem tava de olho em várias altcoins ali pra tentar buscar shorts, tá? E tá bem complicado, bem complicado. Difícil buscar shorts nas altcoins. Mas, em breve, a gente vai ter operações aí legais no grupo VIP do Discord. Tente participar do grupo VIP, tá bom? Pra você não ficar de fora dessa portade. A gente tá comentando ali, eu vou tá comentando vocês o tempo real que eu tô fazendo, tá? O pessoal que tá acompanhando o grupo VIP, quando eu realizei o long aqui, eu comentei, pessoal. Pessoal, eu estou realizando 100% do meu long, tá? Então, o pessoal tá ciente do que eu tô fazendo. Então, se você quiser ter acesso a mim ali, aos traders no mercado lá no grupo, é a forma de você fazer, tá? Então, o 3.2 aqui, ó. A partir do 3.2 fica a região dos 63.000 dólares. 64.000 dólares, 618 aqui, a região dos 60.000 dólares aqui, né? Seria a melhor zona pra você comprar Bitcoin. Só que eu não queria ver o Bitcoin perdendo muito disso, tá? Perder um pouco, perder isso aqui, ó. Já seria um pouquinho complicado perder essa zona aqui dos 60.000 dólares, na minha opinião, né? Você poderia até tentar puxar aqui, Fibonacci, essa subida toda. Também é uma possibilidade pra ver outros níveis pra você se expor aí, né? Obviamente, quanto mais baixo puxar, mais difícil fica pegar. Mas aqui, a região dos 58, poderia sim uma zona ser interessante. Inclusive, é o último... É esse suportezinho por aqui também, né? Tem que... Poderia deixar e formar esse ombro, caber esse ombro aqui, tá bom? Mas é isso. Agora, pessoal, uma lateralização do Bitcoin nessa região aqui, tá? Eu acho que enquanto a gente romper os 68 pra cima, ou perder aqui a região dos 57, né? 55, eu acho que a gente vai ficar essa lateralização pro Bitcoin. E estou apostando aí que a gente vai ter uma alt-season. Enquanto o Bitcoin ficar lateral nesse range aqui, ó... Eu tô apostando que a gente vai ter, muito provavelmente, uma alt-season aí pro mercado, né? Cripto. Devido à situação da dominância, devido também à situação das altcoins, que estão muito, assim, corrigindo muito. Várias subiram com grandes aumentos de open interest, estão muito bullish, tá? Então, podem sim, né? Dar oportunidades. Então, a gente tá de olho, vou estar de olho aqui agora, inclusive nos altcoins que fizerem correções em zona de suporte, vai estar de olho pra comprar essas altcoins. A gente vai colocar lá, então, no grupo VIP do Discord, tá bom? Então, acredito que nessa range a gente pode ter essa alt-season acontecendo, mas não se esqueça, quando o Bitcoin romper essa região aqui, independente qual for o lado que o Bitcoin rompa, tá? Esse canal aqui, ó... Se eu romper pra cima ou romper pra baixo, você não quer estar muito exposto sem altcoins, tá? Porque a dominância, na minha opinião, se ela corrigir... Vou botar no gráfico da dominância aqui, vamos dar uma olhadinha aqui agora. A dominância, ela corrigindo, pessoal, tá? Se essa correção, ela vier, né? E o dinheiro fluir pras altcoins, fluir pro Ethereum, etc. Você quer aproveitar, né? Fazer, realizar lucros nos seus três altcoins e, então, se expor essa banca mais em Bitcoin, tá bom? Cuidado pra não ficar comprado em um monte de altcoins aí, porque esse é um erro muito comum do pessoal que entra no mercado que quer tentar superar o Bitcoin, né? Ganhar mais do que o Bitcoin. Lembre-se que, na minha opinião, tá? É uma opinião minha aí, o pessoal que tenta achar um novo Bitcoin ou tenta apostar em altcoins, né? Querendo fazer uma valorização maior que o Bitcoin, acaba, muitas das vezes, se ferrando muito, tá? Ferrando demais. Eu vejo muitas pessoas que acabam perdendo o Bitcoin por acreditar nisso, tá? Então, eu sei que as altcoins têm uma possibilidade de valorizar muito, mas elas têm a possibilidade de perder muito, tá bom? E quando a dominância subir, se você tinha uma cesta de altcoins, essas altcoins provavelmente vão subir, né? Você vai perder Bitcoin. É o que geralmente acontece, tá bom? Então, o dinheiro deve no mercado, né? Por mais que tenha correções aqui da dominância, pois o dinheiro deve fluir pro Bitcoin, tá? Que é o que importa aqui no mercado cripto, tá bom? Então, assiste a análise de ontem pra você não ficar perdido. Acho que ficou muito importante aí, tá? Então, essa é a minha análise aqui de sábado pra vocês, tá bom? Se tiver alguma coisa importante a mais, eu comento. Vamos ver o que o Bitcoin faz nessa região ali, mas eu não vou ficar agora comprado naquela região. Vou esperar se der essas correções pra poder me expor aí, tá bom? Então, é no mais é isso. Seja vocês aí um bom sábado, bom almoço e a gente se vê. Um abraço, tchau. O ponto é que se você tem o associação superior, é que vai para todos. O ponto é que se você tem o associação superior, é que vai para todos. O ponto é que se você tem o associação superior, O ponto é que se você tem o associação superior,